Bom dia, galera! Beleza? Falamos de Osaka hoje ainda, né? São as últimas meia horinha aqui em Osaka, a gente já está pronto para viajar para Tóquio, já empacotamos tudo. Ontem a gente mandou as malas lá para o hotel de Tóquio, para a gente não precisar viajar com um monte de mala, fazer baldeação. Hoje eu vou mostrar para vocês como é o caminho daqui de Osaka para a Tóquio, até porque a gente vai pegar o trem-bala e a Aninha já pegou o nosso cafezito e vamos embora, né? Antes da gente ir para a Tóquio, a gente vai jogar um pouquinho, vou trocar meu dinheirinho aqui, pegar umas moedinhas para a gente brincar um pouquinho, tentar pegar um bichinho e jogar um tamborzinho. Bora? O Thiago vai tentar pegar aquele bichinho para mim ali, ó. O rosinho ou o branquinho? O que der para pegar. O branquinho de preferência, mas qualquer um. O rosinho está muito bonitinho, né? Atenta o rosinho, então. Não dá aí, eu sei o que eu. Ó, cinco, quatro, três, dois, um. Ai. Ai. Peraí, peraí, peraí. Ai, pegou na garrafa. Ai. Pô, ela engana. Ela engana. Mais uma? Mais uma. Tá. Ai, gente, nessa brincadeira você gasta 300 dólares. Pra vocês terem noção, cada jogada é um dólar. Ó, vou mudar. Olha esse pompom purinho. Ó, esse eu acho que ele vem, hein. Peraí, amor. Pega essa sacola aqui pra eu poder... Ai, caiu todas as minhas coisas. Olha, gente. É... Sem cortes, sem edições. Vida real. Vida real de viagem. O pompom purinho é nosso, hein. Ah, nem... Vamos jogar um tamborzinho? Vamos jogar um tamborzinho. A lição que fica é essa, gente. Se você não consegue, desiste. Desiste porque... Senão você vai gastar todo o seu dinheiro. Já vi gente gastando milhares e milhares de reais. Ou dólares. E ficar sem nada. É que nem jogar no tigrinho. É que nem jogar no tigrinho. Esse é o jogo que a gente mais ama jogar. Vamos jogar um tamborzinho. Pra tirar minhas tralhas. De cima de mim. Eu tô cheia de tralha também. Ó, gente. Aqui tem Mario também, ó. Bora jogar. Tchau, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. É, trim que não acaba mais, hein? Então é isso aqui mesmo. Vambora. Tchau, tchau. Então essa é a loop line que a gente vai pegar até Osaka, de Osaka, a gente vai pegar Shinosaka e pegar o trem embala lá. Não tá tão cheio assim, mas tá um pouquinho mais cheio do que o normal, né? Vambora. E o medo de derrubar o celular no vãozinho ali do trem. É muito bizarro. Supostamente a gente pegou o trem errado e a gente vai ter que sair agora pra pegar um outro, esperar um outro. A gente vai ter que pegar o outro lado. A gente pegou o outro lado, né? A gente vai ter que voltar, pegar um trem de volta pra gente poder pegar o lado certo. Porque a loop line ela vai girando. Mas se você pegar pro lado contrário, ele vai dar a volta inteira e você vai demorar muito mais, né? A gente também não sabe se chega lá, né? Então não tem isso. Chega, mas demora muito, é. A gente já fez uma vez a linha inteira, hein? Eu lembro. Uma das primeiras vezes. É. A gente pegou errado. Mesma forma. É, Osaka é muito confuso, viu? Então fiquem espertos quando vocês vierem pra cá, porque dá uma perdida, viu? A gente vai atravessar por baixo da linha de trem. Então estamos descendo a escada aqui, porque a plataforma que a gente pega é a 1, que é do outro lado. Então a gente acabou de descer do trem. Agora a gente vai voltar pra onde a gente veio. A gente vai pegar na direção contrária. Pra que a gente consiga ir até Osaka, né? Então fiquem espertos quando vocês estiverem pegando o trem aqui em Osaka, pra não confundir, não pegar pro lado errado. Essa look line é muito, muito, muito confusa. Porque ele vai pros dois lados, né? E aí, meio que dá uma bugada no cérebro. Inclusive, a gente até achou que tava certo, porque no horário tava tudo certinho e tal, mas... Cara, confunde, viu? Confunde demais. Ó. Aqui são todos os horários de novo. E vamos subir a escada rolante, pra pegar a plataforma certa e pegar o lado certo do trem, né? Desejo em sorte para nós. Bom, entramos na look line de novo, mas pro sentido, pro outro sentido agora, espero que a gente esteja certo. E aí eu vou atualizar vocês, se a gente tá certo ou não. O que vocês acham? A gente acertou ou a gente errou? Acertou, miserável. Finalmente chegamos na estação de Osaka. Agora é só mais um trenzinho até Shinoseka. E aí de Shinoseka a gente pega o trem bala. Quantas vezes vocês já ouviram isso? Me fala aqui nos comentários, hein? Então vamos lá. Vamos achar o trem agora pra Shinoseka. É uma estaçãozinha só, na plataforma sete. A gente tá na dois. Vamos achar a plataforma sete. Não faço nem ideia de onde seja. É tudo também um labirinto. As estações são enormes. Tem trens pra todo lado da cidade. Principalmente aqui em Osaka, né? Que é facinho de se perder. Vocês viram como a gente se perdeu? É num trem só, né? Então é bem fácil você errar o caminho. Quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui a escada rolando. Olha só. Eu vou ficar na esquerda aqui, porque se alguém quiser passar, eles podem passar pela direita. Aliás, eu tô na minha esquerda, tô na minha direita. E aí quem quiser passar pode descer rápido. Olha lá, ó. Vamos pra plataforma seis ou sete? Sete. Plataforma sete. Então bora. Tem a... Tokaido. Tokaido. Que inclusive era o nome da... Da linha do Shinkansen. Era Tokaido. Que ligava Osaka a Tóquio e Tóquio a Osaka, né? Essa linha foi construída em 1964, depois da Segunda Guerra Mundial. Ela começou em 1959. E um fato muito curioso é que até hoje nunca teve nenhum acidente no Shinkansen, na verdade, né? Nunca teve nenhum acidente com descarrilhamento ou com acidentes. E eu acho impressionante, viu? E eu acho impressionante, viu? Porque o trem viaja 320 km por hora. É muito rápido. E ele carrega milhões de pessoas todos os anos, né? É um dos transportes mais comuns aqui no Japão. E ele foi construído justamente para os Jogos Olímpicos de 1964, além de ajudar na reconstrução do Japão, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. Marinha subindo. Vou pegar um trânsito aqui, ó. Estou muito perto desse senhor aqui. É bom que aí você já vai conhecendo a Osaka, já vai conhecendo as estações, para talvez não errar tanto. Mas é bem difícil, já se prepara. Se você vier para o Japão, se prepara, porque é muito difícil de andar nos trens, metrôs e trens bala. Ó, chegamos na estação, na plataforma 7. E agora a gente vai ver qual que é o trem certo para a Osaka. É o da 1h30? É o da 1h30? 32. 32. Tá vendo, ó. Aí eles sempre colocam os horários um separado do outro, para não confundir. Porém, a gente entrou naquele trem lá e estava no horário supostamente certo, mas a gente foi para o lado errado. Mas no fim deu tudo certo, viu? Chegamos aqui com um pouquinho de atraso, uns 15, 20 minutinhos de atraso. Mas é isso. Daqui a pouco eu mostro mais. E o trem está chegando, ó. Posso te ensinar o trem? É como é isso? Ah. O ticket do trem, como é o ticket do equipe? Quipo. Ele me chamou quipo. Como que é o ticket de trem? A palavra ticket de bilhete é quipo. 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 Legal, hein? Vai aparecer o... Eu acho que de ticket do trem é denchano quipo. Ah. Vai aparecer o hiragana aí na tela. Vai aparecer o hiragana aí na tela. Chegamos aqui em Shinosaka. Agora a gente vai procurar a plataforma 27. Provavelmente a gente vai ter que sair dessa estação aqui, porque a estação do Shinkansen é um pouco diferente. Geralmente é no mesmo lugar, só que você tem que passar pela catraca para eles cobrarem. Não sei se a gente vai ter que comprar o ticket. Provavelmente a gente vai ter que comprar o ticket do Shinkansen, né? Você pode comprar o ticket do Shinkansen para uma, duas semanas, ou você pode comprar para uma viagem só, né? Aí depende do quanto você vai usar isso. Se você for viajar o Japão inteiro, às vezes compensa você comprar para uma, duas semanas, né? E o Shinkansen, ele é muito mais barato para turistas, apesar de ele ser caro também, tá? Para o japonês comum, ele é um pouquinho mais caro. Não faço ideia do porquê, né? Acredito que é para estimular o turismo, né? Mas eu não tenho informação concreta sobre isso. Geralmente, na estação está marcado, está indicando onde é o J.R. Ou o Shinkansen, por exemplo. Ali está marcando o Shinkansen, né? Geralmente no chão também está marcado. Vamos seguir. Ó, aquela setinha ali, ó, Shinkansen. Então, o Shinkansen é para lá. Bora! E as estações são enormes. Tem lojinhas, tem coisas para você comprar comida, restaurantes, cafeterias. Provavelmente é naquele lugar ali, ó, Tickets. É onde você compra o seu ticket para o J.R. Provavelmente. Olha o tamanho dessa loja aqui. Loja com lembrancinhas. Então, se você esqueceu de comprar alguma coisa, na própria estação do trem, você pode comprar algumas coisinhas também para levar de lembrança, ó. O Shinkansen tracks é por aqui. Ali vai para Tóquio, Nagoya. Mas ali eu acho que é o trem comum. E aqui o Shinkansen. Então, vamos passar pela catraca. E aí, vamos lá. É, eu acho que para assento reservado, tem que comprar o ticket. Para assento livre, sem reserva, pode usar o card. Vamos comprar, que dá no mesmo valor. Tá bom. E a gente consegue saber onde a gente vai sentar. Beleza. Então, vamos pegar essa fila, né? Que horas é o Shinkansen? Eu vou ver de novo aqui. Pode ser o melhor horário para a gente agora. Tá bom. Então, a gente vai comprar um ticket e a gente já volta. Vamos ali na Vendim Machine? O que está escrito ali mesmo que você falou? Ah, não é aqui, né? É no ticket. O que está escrito? O que está escrito? Não está aqui. Não? Aqui não está escrito isso. Oh, não. Aqui está escrito Midori no... Alguma coisa verde. Midori no... Midori no... Vamos comprar o ticket na Vendim Machine para a gente tentar furar a fila. Furar a fila não, né? Não pegar a fila ali, né? E aí, acho que a gente pode comprar aqui. Tem inglês? Ah, inglês ali em cima, ó. Shinkansen reservado ou não reservado? Ah, é preciso inserir o IC card, a gente não tem. Ah, tá. Beleza. Não deu. Então, a gente vai ter que encarar a fila, né? Vamos. Tá. Beleza. Acabamos de comprar o ticket. E a gente vai entrar ali na estação. Custou R$270,00 para mim e para a Aninha, tá? R$136,00 por pessoa. R$136,00 por pessoa. Não é baratíssimo. Está mais barato do que eu imaginei. Está mais barato do que você imaginou? Eu tinha calculado R$150,00 por pessoa. Ah. Foi um pouquinho mais barato. Sim. Sim. Vamos, né? Vamos. Vamos entrar ali porque a nossa plataforma é a plataforma 27, né? Eu vou conferir depois aqui. Tá. Vamos até aqui, ó. Vamos até ali, que é ali, ó. Então, quando o ticket é de papel, o que você faz? Você coloca ele na maquininha, igual a Aninha vai fazer agora, ó. Né? Colocou e aí ele sai ali do outro lado. Por quê? Porque na estação que você chegar, você também tem que colocar o papelzinho, tá? Por isso que eu aconselho muito vocês baixarem. Bem, essa estação não deu para usar, mas é muito importante que vocês tenham o Suica Card no seu celular. Por quê? Porque senão você vai ter que comprar ticket em toda a estação. É um processo demorado. Você tem que colocar a estação que você quer chegar. Ele vai cobrar o valor. Você tem que colocar o dinheiro. Geralmente, isso atrasa muito. Então, é muito bom que você tenha o Suica Card. Você só bate ele e viaja. Quando você sai da estação, você já sai e ele já cobra o valor certo. Com o papelzinho, você tem que colocar o papelzinho. O papelzinho, ele vai te devolver quando você entrar. E na última estação, ele vai comer o papelzinho. Então, é perigoso você perder. Tem um monte de coisa que pode acontecer, né? Então, se vocês puderem baixar o Suica, é muito melhor. Olha o Chimpancen chegando. Tudo chique. A Aninha fazendo um vídeo. Aqui ele está devagar, tá? Mas ele chega a 320 por hora. Olha que lindo. É trem que não acaba mais. Então, vamos seguir para que a gente consiga pegar assentos no vagão do 1 ao 3. De novo, a gente pode entrar em qualquer lugar do vagão e se movimentar dentro do trem para não perder o trem. Mas a gente só pode sentar, como não reservado, no vagão 1 ao 3, né? Então, vamos ver se a gente consegue chegar lá a tempo. Ou se a gente vai ter que entrar no trem de alguma forma. Aqui já é o vagão 5. A gente não está tão longe assim, né? Vagão de número 4 aqui. Esse é o vagão de número 4. E ali é o vagão número 3, ó. Vamos lá. Aparentemente, não tem muita gente assim. Acho que a gente vai conseguir um lugarzinho, um assento bem tranquilo. Vamos ver. Ó. É o vagão. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, como não pode fumar na rua É proibido fumar na rua no Japão, tá, gente? É proibido, tá? Tem smoking areas Ali, ó, é uma área de fumantes Você não pode fumar na rua Você não pode fumar em qualquer lugar aqui, tá? E isso eu acho muito legal também, na verdade Porque você não precisa Você não é obrigado a ficar Respirando fumaça dos outros, né? Acho bacana Acho bem legal isso Né? O que vocês acham? Falem-me mais sobre guias Aqui, além disso, também tem uma vendinha Tem uns lanchinhos, tem uns drinks Tem uma galera comprando uma bebidinha Comidinha pra levar na viagem A Aninha tá ali na frente Pedindo informação Pra gente saber onde a gente vai Se a gente sai por aqui mesmo ou não É aqui mesmo, galera É aqui mesmo Falou japonês? Boa Enfei o bilhete E agora na saída Ah, ele devolveu Tá, ele devolveu Mas a gente não pode mais usar, tá? Então esse aqui é um souvenir Você pode guardar esse souvenir pra você Pra sua viagem Seu scrapbook E aí Vou mostrar aqui no chão como é que é Aqui tem as linhas indicando onde você vai Então, ó Esse aqui vai pra Haneda Ele vai pra estação Pra plataforma onde você pega o trem pro aeroporto A linha preta também é pra um outro aeroporto Então você pode seguir ela também E a linha azul Tá seguindo pra trás É onde tem o Shinkansen Como a gente não vai pra nenhum deles A gente vai achar a estação De metrô, né? Pra Asakusa E olha como essa estação Ela é caótica, tá? Porque tem muita gente, cara Essa é uma das maiores estações Daqui de Tóquio É Um milhão de pessoas Um trilhão de pessoas passando por aqui O tempo todo O dia inteiro, né? Só melhora um pouquinho no finalzinho da noite A gente vai na Keiko Line Que é a KK Que na verdade É a que eu tinha mostrado pra Haneda Então se você quiser ir pro aeroporto de Haneda Você também vai pegar a salinha aqui E aí se a gente seguir ela A gente vai sair lá Eu vou mostrar pra você Como é que se faz pra chegar lá A de Narita é a outra Na verdade É a preta aí, ó E aí eu vou parar um pouquinho Pra bater o cartão ali Porque a gente precisa bater o cartão ali Na maquininha Bom, a gente passou Foi um pouquinho confuso Porque tinha que enfiar o papelzinho E bater o cartão também Nesse É Ficou meio confuso Tá Vamos lá pra gente achar o lugar Então deu tudo certo A gente conseguiu achar a plataforma Daqui três minutinhos vai chegar o trem Pra... Onde que é o nome? Qual que é o nome daquele lugar? O quê? Qual que é o nome da estação Que a gente vai descer? É Kuramai Kuramai Então a gente vai ficar no trem até... A gente vai baldear de novo? Não Não Ele vai até a estação Ele vai para... Ele vai... Vai trocar de nome E aí mais pra frente Vai se chamar Kuramai Que é onde fica o nosso hotel Nosso hotel provavelmente Vai ser bem diferente Com a estação Provavelmente não Vai estar bem diferente Com a estação Então bora Sinagawa Local É esse aqui? 1648 Vamos? E aí vai ser esse Na Ushiyagi Kaitri Foi esse? Tá, ali tá escrito Local Ninguém entrou Então acho que não é não Tá vendo? Tá limpando o trem Você vê que ele ia mudar Ninguém entrou nesse trem Não Esse aqui tá errado Esse aqui não é o nosso não Não, ele sai daqui 2 minutos É, ó Em muitas estações também passam trens Que não vão pra lugar nenhum Então cuidado também Presta atenção no nomezinho Ali em cima Fica atento Pra não bobear Não entrar no trem errado Já aconteceu da gente Entrar no trem errado E aí em mais algum minutinho Nosso trem chega Enquanto a gente E você já deve ter visto Aquele Aquele vídeo da galera Sendo empurrada Pelos tiozinhos Na plataforma De luvinha Tá vendo aquele senhor De luvinha branca Olha Todos eles têm Luvinha branca E aí no horário de pico Não tem trem pra todo mundo Só que é direito De todo mundo Entrar no trem No horário certo Então eles empurram Pra que caiba o máximo De pessoas possíveis E os japoneses Já estão acostumados Com isso também Eles estão acostumados Eles estão acostumados a ir numa lata de sardinha Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ali já ia 53 Faltam 2 minutinhos Falta 2 minutinhos Pra nosso trem Ela deu um tchauzinho Pra câmera A menina Deu Vamos esperar Vamos esperar Vem de lá Ou vem de lá Acho que vem de lá Eu acho que vem de lá Olha lá Tô vendo Lá vem ele Oba Lá vem ele Estou de olho nele Oba Lá vem ele Oxiad É esse mesmo Que trem buni Todo aluzinho Vamos lá Entrar no trem O trem Oi Dá uma olhadinha aqui Oi Oi Não Estou do lado errado Estou do lado errado Vamos Saída por aqui Chegamos na estação de Curamai E vamos ver Onde é o hotel Coramai Bridge District Ah legal Que vocês vejam A saída Porque Cada saída pode Te levar você Pra um lugar diferente Então prestem atenção Também na saída Principalmente nas estações maiores Porque cada uma vai pra um lado Tem saídas norte, sul, leste, oeste Tem a 1, a 2, a 5, a 10 Não Uma estação de Shinjuku Se você sai de um lado ao contrário Você tem que atravessar a cidade de novo Pra poder ir aí É Porque a estação é enorme Você já pensou que você estaria andando pelas Pelas estações de Tóquio? A 1, né? A 1, né? A 1, né? A 1, né? É Prepara as pernas, hein? Porque Tem muita escada aqui, viu? A academia faz muito agachamento É Quem vai na academia Trabalha os glúteos e as pernas E já escureceu em Tóquio Então demorou mais ou menos Umas 4 horas Pra gente fazer todo o caminho, tá? Olha o que tá no hotel O hotel já é de frente Com a estação A APA é uma rede de hotéis Que tem quartos bem pequenininhos A gente vai mostrar A gente preferiu ficar num quarto menorzinho Pra que A gente economizasse um pouco mais, né? Olha o que tá no hotel A melhor coisa do que hoje em dia É o que eu tô jogando É o que eu tô jogando Mas o hotel é bem bonito Agora eu tô pegando o passaporte Ó E as nossas malas chegaram aqui Esse é o lobby do hotel ainda O salão do hotel Nossas malas estão aqui E a gente usou um serviço Onde o hotel Ele manda as malas Pro outro hotel Então se você estiver mudando de hotel Se você estiver mudando de cidade Visitando multisities É legal que você envia as malas pelo hotel É muito mais prático, né? Não tem que ficar carregando Fazendo todo esse caminho Que a gente fez Com malas Porque ia complicar ainda mais É muito difícil Viajar com malas Então se você puder Use esse serviço Que eu aconselho demais Tá? Não tem que ficar carregando Não tem que ficar carregando Ah Não tem que ficar carregando é um chequinho eletrônico a gente vai para o quarto agora vai já para o quarto agora vai ser não você tem que passar a chave e agora a gente só espera o elevador aqui é tudo no front desk eu acho aqui o andar é o 13 acho que não porque a gente passou para abrir e a gente chegou depois de quatro horas de viagem geralmente demora umas três né não tá certo três horas e quarenta quatro horas tá certinho gente mas que breguiça essa porta de elevador hein nossa senhora não mas aqui é um andar treze é um andar sete gente não vai o treze acho que não é bem para isso né acho que é mais para proteger o vidro aqui não bater as malas né vamos lá mas o L galera é treze tem uma cara de é cápsula hotel aqui aqui é o quarto gente deixa as malas da chave a chave geralmente tem que colocar logo na entrada que daí ela dá acesso a luz a gente eu tô pelo quarto é esse ó acabou é só isso mesmo tá gente nossa é um micro banheiro é literalmente isso o quarto gente dá para ver o quarto em um frame só é Tchau, tchau.